Agora deu, hein, Cráudia Cremosa? O poste mijando no cachorro. Vou te contar essa história hoje, senta, mulher, e antes, claro, curta, comente, compartilhe, se puder apoiar este canal, muito obrigada, thank you very much. Agora vamos à notícia do dia, porque Cássio Nunes Marques, aquele que até outro dia atrás estava saracuteando, luxando no navio do Gustavo Laranja Lima, se achando dono da razão, poste mijando no cachorro. Olha só, ele saiu em meio ao trabalho, não são férias do judiciário para ele estar em alto mar, na Grécia, em Míkonos, para ficar luxando dentro de navio de investigados. Tem moral para fazer o quê? Para falar de quem? Se achando a última Coca-Cola do deserto, Cássio Nunes Marques, terrivelmente bolsonarista, hoje deu cinco dias de prazo para Alexandre de Moraes explicar o porquê bloqueou o ex de Elon Muskito. Menino do céu, ele infelizmente foi sorteado para ser o relator do caso do bilionário, do trilhardário Elon Muskito, um golpista que abriu as suas redes sociais para esse bando de vagabundo da excremento direita ficar lá o tempo todo atentando contra a democracia. Perfis investigados, exclusivo pela Interpol, ficavam lá a toto e a direita literalmente atentando contra a democracia. E foi uma das redes sociais onde esse excremento direita se juntou para a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Muitos investigados, exclusivo deputados da excremento direita, como Nicole e Água de Chuca, a tia da tiarinha nazista, o raspa toba André Fernandes. Agora ele se achando, sabe, em meio ao trabalho. Você é pago com o nosso dinheiro, senhor ministro Cássio Nunes Marques. E você é quem deve explicações à população brasileira, porque o teu salário, caríssimo, não é de graça não, meu amor. Nós pagamos você para fazer justiça, para colocar a lei e a Constituição Federal funcionando para todos, sem nenhuma exceção. Agora tu vem peidar o xandão. Perdão, explique-se você, porque saiu no meio do expediente, pago com o nosso dinheiro para ficar luxando com gente investigada em alto mar e na Grécia. Depois deu uma desculpinha, você fala, rapaz, ai, estava lá em Roma, que é a 1.500 quilômetros da Grécia. Isso que eu não estou contando nem o mar, hein, que ele foi até o mar, sabe-se lá como. Aí vim falar, estava numa agenda de trabalho em Roma, ah, resolvi, né, atravessei o mar e fui lá confraternizar com o meu amigo, Gustavo Laranja Lima. Desde quando ministro tem amizade com investigado? É a nova moda agora do Supremo Tribunal Federal bolsonarista? Porque até onde nós sabemos, ministros deveriam ser imparciais. O senhor é quem tem que se explicar. E não se faça de inocente. O senhor sabe muito bem por que aquele perfil mequetrefe de hilo ou mosquito foi bloqueado. Por ser golpista e por querer minerais do nosso país. E ter instalado Instalink nas Forças Armadas para monitorar o Brasil. Ele já deveria ter saído daqui há muito tempo. Aliás, nem deveria ter entrado. Papi Amém. Amém.